E agora olha só essa história. Os donos de um pet shop no bairro Mercedes, em Uberaba, tiveram uma surpresa neste fim de semana. As câmeras do circuito interno de segurança flagraram toda uma ação. Veja só. Durante a manhã, uma senhora para o carro, desce com uma caixa, que é deixada bem em frente à loja. Depois ela sai tranquilamente, depois de deixar também tranquilamente, né? E pela manhã, ao abrir o pacote, os donos do pet shop encontraram cinco filhotes e um bilhete, dizendo gatinhos para doar. Pois é, não deixa de ser um abandono de animais, né Vanessa? Mesmo que tenha sido um gesto bacana de deixar lá bonitinho, não jogar na rua, mas é abandono do mesmo jeito. É, de qualquer forma foi durante a noite, num local exposto, vai que aparece algum cachorro, vê que é filhote de gatinhos, né? É verdade. No mínimo é uma transferência de responsabilidade, né? E olha, um dos gatinhos já foi doado, quem se interessar em adotar um dos outros, né, animaizinhos, basta ligar para o telefone 3312-1220. 3312-1220.